Comissão amplificada 550W, R$ 599, guarda-roupa de casal 6 portas, R$ 699, Anteira Sky, R$ 399, com show selado de solteiro, R$ 199, aqui show com painel, R$ 349. E muitas ofertas na loja e no Instagram, arroba Marconi Móveis. Comissão amplificada 550W, R$ 599, com show selado de solteiro, R$ 1599, Na farmácia super popular, agora vem a VNF, farmácia popular. Ô Maria, você já ouviu falar da farmácia popular? Claro, Zé. É um programa do governo federal que oferece remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma. E é? É, Zé. A farmácia popular oferece ainda medicamentos com até 90% de desconto para tratamento da rinite, colesterol, doenças de Parkinson, osteoporose, glaucoma e saldo-geriátrica. Além de anticoncepcionais, também com precinhos especiais. Muito bom, não acha, Zé? Traga a receita CBF e um documento com foto para a farmácia super popular. Rua João Benedites, número 30, Centro. Está na moda, estilo pra viver, curtir a vida, fazer acontecer. Está na moda, pra levantar os braços. A moda agora é real Re-alcançar, estilo moda pra você Re-alcançar, moda pra valer Re-alcançar, estilo moda pra você Re-alcançar, estilo pra viver Autoescolar, coitê Autoescolar, coitê Trinta anos de tradição Autoescolar, coitê Na direção certa da habilitação Com os melhores instortores E o maior índice de aprovação Autoescolar, coitê Sua melhor opção Autoescolar, coitê O maior índice de aprovação Com os valores qualificados Rua João Paulo Frador 117, seto de coitê Telecomaxale 322, 200 Direção certa da habilitação Autoescolar, coitê Tudo para a fabricação de sofá Rousas, salárias, cortinas E tudo o que mais Você encontra aqui na Dex Decor A nossa qualidade é sempre de primeira A nossa variedade é só de primeira Tudo o que você precisa Que você vai encontrar Corre logo sem demorar além Tudo para a fabricação De portas de sofá Rousas, salárias, cortinas E se você está pensando em decorar a sua casa A Dex Decor é o lugar certo Com tecidos, confecções E muito mais O endereço O professor Antônio Bahia Com a lista 5 e 5 Ao lado do centro cultural Vem você também Para Dex Decor Simônimo de excelência e qualidade O laboratório exame Conta com a disponível Especializável e acolhedor Para você e toda a sua família Responde hoje Tchau O laboratório exame Abasteça no curso Posto Vilatoide Gasolina comum e aditivada Diesel S10 e S500 Etanol e lubrificantes E um atendimento de primeira No posto Vilatoide você encontra Troca de óleo Lanchonete e muito mais Abastecendo no posto Vilatoide Você acumula pontos e participa De uma ótima promoção Telefone 9175 7722 O posto Vilatoide fica situado Na avenida Luiz Eduardo Magalhães Próximo a saída para Arueira Posto Vilatoide Venha e confira Hamilton agradece a preferência Que caras doer Semente que nasceu no campo E cresceu pela cidade Toda sua casa Coitera é real Tudo de felicidade Trouxe muitas novidades Só pra te agradar Presente com sorriso Pra sempre se lembrar Presente com alegria e prazer Coitera é rural Presente com você Coitera é rural Pra sempre se lembrar Coitera é rural De forma agradecida Presente com a vida A Coitera é rural Com grande alegria E muito feliz em saber Que faz parte do seu dia a dia No campo, na sua casa Presente na sua vida Coitera é rural Presente com você Coitera é rural Pra sempre se lembrar Coitera é rural De forma agradecida Corre 322 Criadores De semana De 53 E quer curar Presente na sua vida Quer variedade preço baixo Venha para o Edinho Supermercado E o IPJ Marinho Arrojados, espaçosos E com excelente atendimento As melhores frutas e verduras Produtos de alta qualidade E entregam domicílio Com total eficiência No atacado e varejo O IPJ Marinho Exponde um amplo estacionamento Todo fundo compra e economiza No Edinho Supermercado O IPJ Marinho Venha você também Em Coitera Praça do Mercado E Rua Marcelinho Madureira Ao lado da Embasa O IPJ Marinho O IPJ Marinho O IPJ Marinho É tudo que a gente quer Supermercado 5 Em Conceição que foi ideia Supermercado 5 Tá no meu, tá no seu Tá no coração da gente Aqui o nosso lema É valorizar nutrientes Supermercado 5 Tá no meu, tá no seu Tá no nosso lado Supermercados brindos, tem de tudo mais barato. Nossa história constrói alegria, faz crescer dia a dia, vai viver, vai cuidar e vai realizar. O Cometa oferece a melhor qualidade em todos os seus produtos. E pensando na sua comodidade, o Cometa convida você para conhecer a mais nova sensual de pisos e revestimentos. E um novo espaço de terra e aço, com mais variedades que o Cometa preparou exclusivamente para você. O Cometa tem tudo para sua construção. Ligue 753262-1122. O Cometa tem. Conceição do Coité. Posto da Cidade. Combustível de qualidade desde 1974. Melhor atendimento. Localizado na saída Coité a Riachão. Prestando serviços há mais de 40 anos. Posto da Cidade. Localizado na saída Coité a Riachão. Tudo para estopado. Capotaria, botão de calçado. Comunicação visual. O principal é o traço ideal. Qualidade e garantia. Pra você, você encontrar. Na PSB. Comercial. Santa Bárbara comercial. Santa Bárbara comercial. Santa Bárbara comercial. Fica na rua Profissão Antônio Bahia, número 144, no Conceição do Coité. Telefone 3262-3568. Próximo ao Colégio Antônio Bahia. Comercial. Santa Bárbara comercial. Santa Bárbara comercial. Santa Bárbara comercial. Auto Center Mubi. Realizando serviços de balanceamento, alinhamento 3D, com caster, tambagem, convergência e desenfino de eixos. Alinhamento e balanceamento em linha pesada. Troca-fone completa em moto, carro e caminhões. Serviços de suspensão. Auto Center Mubi. Além da certeza de bons serviços, da segurança e da economia. A cada serviço na Auto Center Mubi, você ainda ganha uma lavagem de pintura. Auto Center Mubi. O hotel Guinness Antônio Caliço, número 334, em frente a PEC-SOM, em Conceição do Coité. Telefone 7599704-7550. Ou 7599235-1765. Mais velocidade, segurança pra você. Fibra Oscar Cabo Rádio 3C. Fibra Oscar Cabo Rádio 3C. Fibra Web é diferente, tem tudo isso, com a melhor qualidade pra você. Fibra Web, Fibra Web. Mais velocidade, pra você navegar. Fibra Web, Fibra Web. Fibra Web, Fibra Web. 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 Tudo em um só lugar, preço, prazo, qualidade e bom atendimento Duas lojas para melhor lhe atender, corteiro, matérias de construção Conceição do Coité Paia, os melhores preços da praça e o técnico especial Facilitando a vida do cliente, não tem nada igual Quer o menor preço? Marconi Móveis tem, na quesima do consumidor Marconi Móveis em eletros, preparamos as melhores ofertas para você Liquidificador de R$ 99,00, caixa de som amplificada 550 watts, R$ 599,00 Guarda-roupa de casal, seis portas, R$ 699,00, com telescai, R$ 399,00 Com chão selado de sedeiro, R$ 199,00, aqui show com painel, R$ 349,00 E muito mais ofertas na loja e no Instagram, arroba Marconi Móveis Pegada de invadido, pegada de atacado, o menor preço do Brasil chegando por aqui Agora em Coricão, a gente não tem, até Paris, a gente não tá vazio Não tem que ser, Matheus, tem que ser, Matheus, todo pra seu negócio e pra sua casa Não tem que ser, Matheus, tem que ser, Matheus, é muito preço, mas a gente não tá vazio Na farmácia super popular, agora tem Aqui tem, farmácia popular Ô Maria, você já ouviu falar da farmácia popular? Claro, Zé, é um programa do governo federal que oferece remédio de graça para hipertensão, diabetes e asma E é? É, Zé, a farmácia popular oferece ainda medicamentos com até 90% de desconto Para tratamento da rinite, colesterol, doenças de Parkinson, osteoporose, glaucoma e caldas geriátricas Além de anticoncepcionais, também com precinhos especiais Muito bom, não acha, Zé? Traga a receita CDF e um documento com foto para Farmácia super popular Rua João Benevides, número 30, centro 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 Na direção certa da habilitação Tudo para fabricação de sofá, bolsas, sandalhas, cortinas e muito mais Você encontra aqui na Dexpecor A nossa qualidade é sempre de primeira A nossa qualidade é show, é de primeira Tudo que você precisa que você vai encontrar Rua João Benevides, número 30, centro Rua João Benevides, número 30, centro Do lado do centro cultural, vem você também Rua João Benevides, número 30, centro Rua João Benevides, número 30, centro Telefone 9175-7722 O posto Vilatoide fica situado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães Próximo a saída para Arueira Posto Vilatoide, venha e confira Hamilton agradece a preferência Que cara sou eu Semente que nasceu no campo E cresceu pela cidade Toda sua casa Coríntia, plural Junto de felicidade Trouxe muitas novidades Só pra te agradar Resente, consumindo Pra sempre se lembrar Resente, alegria e prazer Coríntia, rural Presente com você A Coité Rural, com grande alegria e muito feliz em saber que faz parte do seu dia-a-dia, no campo, na sua casa, presente na sua vida. A Coité Rural, presente com você, Coité Rural, com grande alegria e muito feliz em saber que faz parte do seu dia-a-dia, no campo, na sua casa, presente na sua vida. A Coité Rural, presente na sua vida. Quer variedade preço baixo? Venha para o Equil Supermercado e IPJ Marinho, arrojados, espaçosos e com excelente atendimento, as melhores frutas e verduras, produtos de alta qualidade e entregue em domicílio com total eficiência no atacado e varejo. O IPJ Marinho dispõe de um amplo estacionamento, todo mundo compra e economiza no Equil Supermercado e IPJ Marinho. Venha você também, em Coité Rural, na Praça do Mercado e Rua Maximilio Madureira, ao lado da Embasa. Amém. Um novo conceito e bom gosto. Marconi Beco. Soficicação, requite elegância. Marconi Beco. Decore sua casa. Decore sua vida. Decore com Marconi Beco. Decore seu casal, Decore sua vida, Decore com Marconi, Decore Marconi, Marconi Se o rio fizer agora, não espera a história e vai acontecer Se o rio fizer agora, se o rio fizer agora, se o rio fizer agora Se o rio fizer agora, se o rio fizer agora, não espera a história e vai acontecer A tendimento entre o pai e o sonho é tudo o que a gente quer Supermercado 5, em conceição de coibir Supermercado 5, tá no meu, tá no seu, tá no coração da gente Aqui o nosso lema é valorizar o que é Supermercado 5, tá no meu, tá no seu, tá no nosso lado Supermercado 5, tem de tudo mais barato Nossa história constrói alegria Mas ele sempre realiza, possui ou revolta Comenta, tem tudo para a sua construção Ligue 753262, vamos em 22 Conceição do Coité Posto da cidade Posto da cidade, localizado na saída Coité a Viajão Prestando serviços a mais de 4 anos Posto da cidade, localizado na saída Coité a Viajão Tudo para estopado, campotarinha, botar de calçado Comunicação, o alto, tudo baixo, pra tudo ideal Qualidade, garantia, pra você, você entrar Na TV, comercial, Santa Bávara comercial Santa Bávara comercial Santa Bávara comercial Santa Bávara comercial Auto Center Mug Realizando serviços de balanceamento Alinhamento 3D Com cárter, campagem, conversa E desempenho de eixo Alinhamento e balanceamento Em empregada Troca de óleo completa Em moto, carro e caminhões Serviço de suspensão Auto Center Lube Além da certeza de bons serviços Da segurança e da economia A cada serviço na Auto Center Lube Você ainda ganha uma lavagem de pintura Auto Center Lube O Hotel Diniz Antônio Calisco Número 334 Em frente a PECSOM Em Conceição do Coité Telefone 759-9704-7550 Ou 759-9235-1765 Mas é uma equidade de segurança pra você Fibra óptica, a verdade, um pra esconder Já o EGRE é diferente Tem tudo isso, com a velha qualidade pra você De um recado, de um recado Você já viu esse vídeo da verdade E de um atalho Também do atalho Seja o EGRE Seja o EGRE Liga na internet Liga a segunda Ancete Seja o EGRE Ponto com Ou ligue 753-262-1923 Sempre um chão de qualidade Sempre um chão de qualidade Tudo por você O chão de real Tem um chão de de YAGRE Sempre que sur o construí Sempre que for reformar Vem pra ZELEL E muitas vezes vai... O acordo tem o tła lindo A qualidade concluindo Boa! Opa! ZELEL Sempre que for reformar Reg pacing, reformar, realizar o sonho A ZELEL tem tudo aqui Vou ter o dedo Webів remind Vamos, vamos reformar. Número 70, no centro de Coité, Fone 3262-2299, Gente Miúda, a loja que acompanha seu filho do nascimento à adolescência. Número 70, no centro de Coité. Número 70, no centro de Coité, Fone 3262-2299, Gente Miúda, a loja que acompanha seu filho do nascimento à adolescência. Somos agradeciados a todas as seguradoras. Temos serviços de troca de óleo, serviços de solda, oficina de chaparim e pintura, alinhamento e balanceamento. Trabalhamos com peças originais e preste bem atenção. A peça que não tiver em nossos estoques, a Logos providencia em 24 horas. Rapidez e eficiência é na Logos, na Rua Padre Madureira, próximo ao cemitério em Conceição do Coité. 3262-3102, Logos Autopeças. Música Se você tá precisando de construir ou reformar, Corteando matérias de construção vai te ajudar. Corteando matérias de construção, com a NCEP, a fechadura, tudo em um lugar. Preço, prazo, qualidade e bom atendimento. Duas lojas para melhor atender. Corteando matérias de construção, com o Censão do Coité. Os melhores preços da casa e o teco especial. Utilizando a vida do cliente, não tem nada igual. Quer o menor preço? Marconi Móveis tem! Na quesina do consumidor. Marconi Móveis e Eletros. Preparamos as melhores ofertas para você. Liquidificador Mundo, 99 reais. Caixa de som amplificada, 550 bates, 599. Guarda-roupa de casal, 6 portas, 699. Anteliscai, 399. Conchão selado de solteiro, 199. Aqui show com painel, 349. E muitas ofertas na loja e no Instagram. Arroba Marconi Móveis. Arroba Marconi Móveis. Arroba Marconi Móveis. 491. O que é o carm הע Steam leer? Arroba Marconi Móveis. Arroba Marconi Móveis. Arroba Marconi Móveis. Na farmácia super popular, agora tem. Ô Maria, você já ouviu falar da farmácia popular? Claro, Zé. É um programa do governo federal que oferece remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma. E é? É, Zé. A farmácia popular oferece ainda medicamentos com até 90% de desconto para tratamento da rinite, colesterol, doenças de Parkinson, osteoporose, glaucoma e causas geriátricas. Além de anticoncepcionais, também com precinhos especiais. Muito bom, não acha, Zé? Traga a receita CPF e um documento com foto para a farmácia super popular. Rua João Benevides, número 30, centro. Está na moda, estilo para viver. Curtir a vida, fazer acontecer. Está na moda, para levantar os calos. A moda agora é real. É a calça, vestindo moda para você. É a calça, é moda para valer. É a calça, que casa muda para você. É a calça, vestindo moda para viver. Autoescolar, coitê. Autoescolar, coitê. Trinta anos de tradição. Autoescolar, coitê. Na direção certa da habilitação. Autoescolar, coitê. Autoescolar, coitê. Tudo para fabricação de sofás. Bolsas, sandálias, cortinas e muito mais. E se você tem outra aqui, na TexTecor. A nossa qualidade é sempre de primeira. A nossa variedade é show, é de primeira. Tudo que você precisa, que você vai encontrar. Corre logo, sem demora, bem. Tudo para fabricação. De bolsas e sofás, sempre e aqui, na TexTecor. Fabrica, cortinas e sandalhas. Vem pra aqui, TexTecor. TexTecor. Tudo, tudo para fabricação de sofás. Bolsas, sandálias, cortinas. E se você está pensando em decorar a sua casa, a TexTecor é o lugar certo. Tecidos, confecções e muito mais. Endereço, do professor Antônio Bahia. Para você se desistir, ao lado do Centro Cultural. Vem você também, para a TexTecor. Sinônimo dia selectivo. A gente tem um laboratório hoje dando conta com a equilíbrio especializada em agronegórias para você, com a sua família. Disponível, no centro de verbo, para a equilíbrio de ter. Com profissionais capacitados e aparelhos de autodepinologia. E a visão de exames do ato de maracalho. Com um programa para psicológicos, temos o sumário de ameaça, DNA, PSA, hormônios, psicológicos e marcadores de artesia, em segundo e do mar. O laboratório é o dano, e os serviços de excelência com precisão nas análises. E isso, eu disse, que tem várias unidades da região. Em Polité, estamos com duas unidades, presentes na rua Castro Alves, número 287, R$ 1,30, e na rua Gregório, avanço sem número centro. Laboratório Exame. Abasteça no posto Vilatoide. Gasolina comum e aditivada. Diesel, S10 e S500. Etanol e lubrificantes. E um atendimento de primeira. No posto Vilatoide, você encontra troca de óleo, lanchonete e muito mais. Abastece no posto Vilatoide, você acumula fômodos e participa de uma ótima promoção. Telefone 9175-7722. O posto Vilatoide fica situado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à saída para Arueira. Posto Vilatoide, venha e confira. A Milton agradece a preferência. Que cara sou eu. Sem vídeo que nasceu no campo e cresceu pela cidade. Toda sua casa ficou em terra rural. Juntos de felicidade. Trouxe muitas novidades só pra te agradar. Presente com sorriso pra sempre se lindar. Presente com alegria e prazer. Coité rural, presente com você. Coité rural, pra sempre se lindar. Coité rural, de forma da medicina. Presente com a família. A Coité rural, com grande alegria e muito feliz precisem saber que faz parte do seu dia a dia. No campo, na sua casa, presente na sua vida. Coité rural, presente com você. Coité rural, pra sempre se lindar. Coité rural, de forma da medicina. Coité rural, pra sempre se lindar. Coité rural, pra sempre se lindar. Coité rural, presente na sua vida. Bota Marinho, tenha goste também. Coité na Praça do Mercado e Rua Marcelinho Madureira, ao lado da igreja. Coité rural, pra sempre se lindar. Um novo conceito de gosto. Marconi Becó. Sofficação, requinte elegência. Marconi Becó. Precore em sua casa. Precore em sua vida. Precore com Marconi Becó. Marconi Becó. Móvel de alta qualidade em Conceição do Coité. Visite nosso Instagram. Marconi Becó. Decore sua casa, decore sua vida, decore com maconha em decó. Uma coisa que me gosta. Se o início é agora, eu não espero a história e vai se acontecer. Se o início é agora, eu não espero a história e vai se acontecer. Atendimento e preço baixo é tudo que a gente quer. Supermercados Pinto, em Conceição do Coide Supermercados Pinto, tá no meu, tá no seu, tá no coração da gente Aqui o nosso lema é valorizar o cliente Supermercados Pinto, tá no meu, tá no seu, tá no nosso lado Supermercados Pinto, tem de tudo mais barato O Comenta oferece a melhor qualidade em todos os seus produtos E pensando na sua comodidade, o Comenta convida você para conhecer A mais nova sessão de pisos e revestimentos e o novo espaço de ferro e aço Com mais variedades que o Comenta preparou exclusivamente pra você O Comenta a gente sempre realiza Construir ou reformar O Comenta tem tudo para sua construção Ligue 753262-1122 O Comenta tem Conceição do Coide Posto da cidade Combustível de qualidade desde 1974 Melhor atendimento Localizado na saída Coité a Riachão Prestando serviços há mais de 40 anos Posto da cidade Localizado na saída Coité a Riachão Tudo para estopado Capotaria, contante e calçado Comunicação pessoal Comprece o baixo prazo ideal Qualidade e garantia Pra você, você encontrar Na Sete do Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Fica na rua Profissão Antônio Bahia Número 144 em Conceição do Coité Telefone 3262-3568 Próximo ao Colégio Antônio Bahia Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Auto Center Lube Realizando serviços de Balanceamento, alinhamento 3D Com caster, campagem, convergência e desenfim de eixos Alinhamento e balanceamento em linha pesada Troca de óleo completa em moto, carro e caminhões Serviço de suspensão Auto Center Lube Além da certeza de bons serviços, da segurança e da economia A cada serviço na Auto Center Lube Você ainda ganha uma lavagem de pintura Auto Center Lube O hotel Guinness Antônio Calisco Número 334 Em frente a Pecson Em Conceição do Coité Telefone 7599704-7550 Ou 7599235-1765 Mais velocidade, segurança pra você Vibra óleo, mercado e rádio pra escolher Cisar o Web é diferente Tem tudo isso com a melhor qualidade pra você Cisar o Web, Cisar o Web Mais velocidade pra você navegar Cisar o Web, Cisar o Web Ligar na internet Ligar na internet Ligar, Cisar o Web Cisar o Web Encontrar a melhor preço Ligar na praça também Encontrar a qualidade Construindo o bem Uuuuuh ZENEL Sempre que só construir Construir, reformar, realizar o sonho A ZENEL tem tudo o que você precisa Construir ou reformar ZENEL Encontrar o acessório E dançador de montão Gente Miúda Faz mais feliz o seu coração Gente Miúda Situada próximo ao cometa Na rua João Lopes do Carmo Número 70 No centro de Coité Fone 3262-2299 Gente Miúda A loja que acompanha seu filho Do nascimento à adolescência E aí, cantando à toa Quando eu me mando pra você E no cimento Com coisas boas Foi bem ouviária Mas isso por você O prato é boa a minha Pra receber o trabalho O lugar certo é Foi bem ouviária O prato é mais boa a minha Pra receber o trabalho O lugar certo é Foi bem ouviária Coité Imobiliária Credibilidade e competência Na hora de comprar Vender ou alugar Sem o homem Rua Felipe Nery Número 77 Fone 3262-2285 Coité Imobiliária Visite o nosso site www.coitéimobiliária.com Na Logos Autopeças Em Conceição do Coité Você encontra uma linha Completa de peças E acessórios originais Somos credenciados A todas as seguradoras Temos serviços de troca de óleo Serviços de solda Oficina de chaparia E pintura Alinhamento e balanceamento Trabalhamos com peças originais E preste bem atenção A peça que não tiver Em nossos estoques A Logos Providencia em 24 horas Rapidez e eficiência É na Logos Na rua Padre Madureira Próximo ao cemitério Em Conceição do Coité 3262-3102 Logos Autopeças Se você está precisando Se construir ou reformar Corteano Materiais de Construção Vai te ajudar Corteano Materiais de Construção Dou a licença e a fechadura Tudo em um só lugar Preto, prazo, qualidade E bom atendimento Duas lojas para melhor lhe atender Corteano Materiais de Construção Conceição do Coité É para a minha Os melhores preços da praça E o teto especial Mas se lhe tanto a vida Que um cliente não tem nada igual Quer o menor preço? Marco de imóveis tem Na quesema do consumidor Marco de imóveis e eletros Preparamos as melhores ofertas para você Liquidificador Mundo, R$ 99 Caixa de som amplificada 550 Bates, R$ 599 Guarda-roupa de casal Seis portas, R$ 699 Anteira Sky, R$ 399 O show selado de sobeiro, R$ 199 Aqui show com painel, R$ 349 E muito mais ofertas na loja E no Instagram Arroba Marconi Imóveis Pegada de varejo Pegada de atacarado O menor preço do Brasil Chegando por aqui Agora em Corité Vai ter economia Prepare o carrinho Vem cantar mais de mim No bing sem Mateus Bing sem Mateus Tudo pra seu negócio E pra sua casa No bing sem Mateus Bing sem Mateus É muito preço baixo E nunca se acaba Na farmácia super popular Ah, agora tem Aguim feliz Farmácia popular Ô Maria Você já ouviu falar Da farmácia popular? Claro Zé É um programa do governo federal Que oferece remédios de graça Para hipertensão Diabetes e asma E é? É Zé A farmácia popular Oferece ainda medicamentos Com até 90% de desconto Para tratamento da rinite Colesterol Doenças de Parkinson Osteoporose Glaucoma E saldos geriátricas Além de anticoncepcionais Também com precios especiais Muito bom, não acha Zé? Traga a receita CDF E um documento Com foto para Farmácia super popular Rua João Benevides Número 30 Centro Está na moda Estilo pra viver Curtir a vida Fazer acontecer Está na moda Pra levantar os graus A moda agora É real Realcançar Estilo moda pra você Realcançar Moda pra valer Realcançar Deixar se a moda Pra você Alcançar Estilo pra viver Autoescolar Coitê Trinta anos de tradição Autoescolar Coitê Na direção Cerca da habilitação Com os melhores Instrultores E o maior índice De aprovação Autoescolar Coitê Sua melhor opção Autoescolar Coitê O maior índice De aprovação Instrultores qualificados Rua João Paulo Pra 12 117 Centro de Coitê Telefone WhatsApp 3232 2200 Na direção Cerca da habilitação Autoescolar Coitê Tudo para fabricação de sofá Bolsas Sandálias Corteiras E muito mais Você encontra aqui Na Tex Pécor Tex Pécor A nossa qualidade É sempre de primeira A nossa variedade É show É de primeira Tudo que você precisa Que você vai encontrar Corre logo Sem demora Tudo para Sobre e Rechor De passos de sofá Você tem aqui Na Tex Pécor Fábrica Cortina De sacralhas Vem aqui Tex Pécor Tex Pécor Tudo, tudo para Fabricação de sofá Bolsas Sandálias Fortinas E se você está pensando Em decorar a sua casa A Tex Pécor É o lugar certo Tecidos Contextões E muito mais Endereço Lua Professor Antônio Bahia Número 65 Ao lado do Centro Cultural Vem você também Para Tex Pécor Sinônimo de excelência e qualidade O Laboratório Exame Conta com atendimento especializado E acolhedor Para você e toda a sua família Dispõe de um ambiente amplo e moderno Para melhor o atender Com profissionais capacitados E aparelhos de alta tecnologia Realizamos regiões laboratoriais Como hemograma Para psicológicos de pés E sumários de urina DNA Hormones Com psicológicos E marcadores cardíacos E muito mais O Laboratório Exame E serviços de excelência Com precisão nas análises Desde 2005 Em várias cidades da região Em Poité Contamos com duas unidades Presentes na Rua Castro Alves Número 287 Vila Real Em frente a Pirinei E na Rua Gregório Amâncio Sem número Centro Laboratório Exame Abasteça no posto Vilatoide Gasolina comum e aditivada Diesel S10 e S500 Etanol e lubrificantes E um atendimento de primeira No posto Vilatoide você encontra Troca de óleo Lanchonete E muito mais Abastecendo no posto Vilatoide Você acumula pontos E participa de uma ótima promoção Telefone 9175-7722 O posto Vilatoide Fica situado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães Próximo a saída para Aruelha Posto Vilatoide Venha e confira Hamilton agradece a preferência Que cara sou eu Semente que nasceu no campo E cresceu pela cidade Pronto em sua casa Correio e rurão Muitos de felicidade Trouxe muitas novidades Só pra te agradar Presente com sorriso Pra sempre se lembrar Presente com alegria e prazer Coitê Rural Presente com você Coitê Rural Pra sempre se lembrar Coitê Rural De forma agradecida Presente em sua vida A Coitê Rural Com grande alegria E muito feliz em saber Que faz parte do seu dia a dia No campo, na sua casa Presente na sua vida Coitê Rural Presente com você Coitê Rural Pra sempre se lembrar Coitê Rural Que faz parte do seu dia a dia Coitê Rural Coitê Rural Presente na sua vida Quer variedade preço baixo? Venha para o Errinho Supermercado IPJ Marinho Arrojados, espaçosos E com excelente atendimento As melhores frutas e verduras Produtos de alta qualidade E entregue domicílio Com total eficiência No atacado e varejo O IPJ Marinho Exponde um amplo estacionamento Todo mundo cumpre a economia Do Errinho Supermercado E IPJ Marinho Tem negocio também Em Coitê na Praça do Mercado E Rua Maximilio Madureira Ao lado da Embasa Um novo conceito e bom gosto Marconi Bé Sofisitação, refute e elegância Marconi Bé Decore sua casa Decore sua vida Decore com Marconi Bé Marconi Bé Móveis de alta qualidade Em Conceição do Coitê Visite nosso Instagram Marconi Bé Decore sua casa Decore sua vida Decore com Marconi Bé Marconi Bé Marconi Bé Marconi Bé O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cometa oferece a melhor qualidade em todos os seus produtos e pensando na sua comunidade, o cometa convida você para conhecer a mais nova sessão de pisos e revestimentos e o novo espaço de ferro e aço com mais variedades que o cometa preparou exclusivamente para você. O que é isso? 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 Acesse o nosso site www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org